Olá! Legado na educação superior. O presidente Lula inaugurou hoje um novo prédio na Universidade Federal do ABC Paulista, criada durante o seu primeiro mandato. Cerca de 5 mil alunos serão beneficiados com 22 novos laboratórios de pesquisa científica e inovação tecnológica. Eu mesmo sentei do plano universitário, coloquei na minha cabeça a ideia de que a gente iria fazer uma revolução educacional nesse país. E vamos fazer. Porque cada real que a gente investe na educação, eu tenho certeza que volta milhares de reais para os cofres desse país para ajudar a gente a cuidar da vida do nosso povo. Vitória das mulheres e da democracia. Foi aprovado na Câmara e no Senado o projeto de lei que torna obrigatória a igualdade salarial entre homens e mulheres que desempenham a mesma função. A proposta do governo foi enviada ao Congresso em março e agora retorna para a sanção do presidente Lula. Nas redes sociais, a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, celebrou a conquista como um legado para essa e as próximas gerações. Orçamento participativo. As plenárias do PPA participativo chegam à região norte nesta sexta-feira. Hoje e amanhã, Roraima, Amazonas e Acre debatem com o governo quais as prioridades do país para os próximos quatro anos. Até 14 de julho serão realizadas plenárias em todos os estados. Fique de olho na data do evento no seu estado e participe! E o Ponto Gobi de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais e bom fim de semana!